Oi gente, o vídeo de hoje é uma resenha sobre uma escova alisadora Muito boa, que eu tô dando muitos elogios no Instagram Toda a rede social tá dando muitos elogios E a gente vai mostrar pra vocês ela Eu nessa embalagem aqui da Magalu, tá? Muito saquinho Ela veio assim, ó Aqui, aí tem um... Fala aqui Aí abrindo ela Ela veio direitinho na cadinha, tudo certinho, bem embalado Aqui, deixa eu ver Ela veio assim Aqui a gente já encheu nela, só não usou ainda Ela pegando esse saquinho aqui, meio manual direitinho Aí ela é assim, ó Vocês podem ver aqui, ó As cerdas dela É bem direitinho E agora a gente vai testar Vai testar no meu cabelo, que tá meio úmido E antes eu vou passar esse produto aqui, ó Da Bambuliz Que já tem resenha aqui dele no canal E a Magalu vai deixar no cabelo seco Porque ele pode ser usado no cabelo úmido ou no cabelo seco Mas o cabelo não pode estar muito molhado Tá quase daquele meio gelado Fica quando tá secando Tem que ter esse ponto Isso Se tiver muito úmido Muito molhado, vai estragar sua escova Aqui, então, gente Ela tem três velocidades aqui E ela tá no desligado Aqui é a primeira velocidade Aqui é a segunda E a terceira Eu vou fazer a segunda Então eu vou fazer aqui, ó Tchau 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 Então, gente Acabei de realizar o meu cabelo Com a escova secadora, né Que a gente acabou de mostrar pra vocês E eu vou mostrar como ficou meu cabelo É a primeira vez que eu tô passando Porque está passando ela Então a gente tá aprendendo a mexer com ela ainda, né Ficou assim E meu cabelo tá bem alificado, ó Ficou bem Ficou direitinho Aqui na frente, ó Que é bem arrepiado Tá bem direitinho E ele ficou bem liso Ó, vocês podem ver aqui Ó, ele fica Meu cabelo tá com bastante frixo Mas ele tá Ficou bem direitinho Bem liso aqui atrás Aqui é bem encaixadinho Tá bem liso Então Gente, eu agora vou fazer o cabelo agora Olha como meu cabelo é Já tá até partido no meio Como é que ele tá cheio E vou ligar agora Pra poder usar Acabei de fazer o meu cabelo Ele ficou assim, ó Atrás E daqui a pouco a gente vai dar o feedback pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí Acabou já de alisar o cabelo A gente gostou muito, muito, muito dessa escova Ela Ela Alisa 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 Eu vou dar o cabelo pra vocês E aí Mas fica toda pingando Coisa no ele E aí Tipo Seu corpo Bota por dois Pra tipo Dar mais uma alisade no cabelo Ele ficou bom Só que meu cabelo tem muito frizz Então assim Pra quem tem muito frizz Não fica assim 100% 100% Então aí passa o óleo E que melhora Eu passei reparador de pontas E melhorou Mas na hora que você cabe Fica cheio de frizz Fica cheio de frizz Aí passa o óleozinho E pronto Fica ótimo Então a gente comprou essa escova Numa promoção Que tava tendo no Instagram De uma pessoa Que é o Achato Danessa Ela botou o link lá O site da Magazine Luiza Aí você entrava lá e comprava A escova saiu por R$139,90 Só a escova Mas a gente teve que pagar um frete A gente estendeu também a garantia Por mais um ano Então no total saiu por R$191 R$191,90 Mas a gente saiu no total Eu gostei muito Entregar na data certinha mesmo Não atrasar A gente comprou no sábado E tava entregando na quarta-feira Na quarta-feira Era de manhã ou de tarde? Foi de manhã Já entregado de manhã Na parte da manhã Podia parcelar duas vezes sem juros Na promoção que a gente comprou Aí a gente parcelou duas vezes Na época pequena Aí já ficou ótima a escova O modelo dele é bonito A polo dele é bonita Então o modelo dele é muito, muito quente mesmo É um calorzão que você faz Você vai fazer no cabelo calor A gente já tava querendo essa escova Há muito tempo Aí quando a gente viu essa promoção Tem que ser agora que eu vou comprar Senão não vai mais achar Aí a gente foi e comprou no site É seguro Eu gostei muito Muito fácil de comprar pelo site Bem fácil E a entrega foi muito boa Então essa foi a nossa opinião Sobre a escova Que a gente achou Então se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal De compartilhar De comentar E de curtir também Beijos E até o próximo vídeo